E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribaslow HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribaslow HD, rapaziadinha, então é isso aí, bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. E aí E aí E aí E aí Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar pra você não acertar Você falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas e elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi, não pela complexidade Que é o dialeto, cê tem a cabeça grande Da hora, headshot, faço o acerto O que eu vou fazer nessa levada Cê fica até parado Faço aqui uma que é improvisada Você não arruma nada Sabe por que cê não tá entendido Não é um exemplo de fazer um call É um exemplo a não ser seguido Sabe que nessa cê tá por horrores Mas no seu questão é Instagram que cê gosta de seguidores É da hora tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos continua igual Daquele jeito, daquela mesma responsa Que nós se trombomando lá no regional Em 2018, era dois moleque afoito Os mais novo da chave, olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave Então tanto faz, mano, eu vou pra cima A batalha, mano, cê sabe que ela é feita de matomorre Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas nesse round Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço Daquele jeito, mano, sabe que é assim Que eu saí do calabouço, pá Fundo do topo, ô É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É, é sempre dia após o outro Se junta o que você falou Tem mais pérolas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente diz sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora eles se fodem Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslav Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu, mano, eu não sou nada Mas eu tenho toda a minha família Toda a minha filha Também tenho toda a caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro Que eu ainda chuto da estrada Pô BIT VAIBA... não Ai, ai, ai 3, 2, 1, 1 Ela é a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso nesse fim Ah, então Ah, questionamento que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De rir? Oh! Não me enxame o Kinga Vou te matar de rir Igual a bomba do Coringa Oh! Você vai deixar a cira Você vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa 3, 2, 1 3, 2, 1 Ela fala do Coringa E a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria Que não vive Assiste filme E deu conta Eu mando a realidade Verso, converso Ataque, resposta De verdade Não, parceiro Eu faço improvisação Minha vida é rima Ela não é de atuação Mas atuação De mão da rima Mal que se fudeu Você não percebeu Já era, Kraut, você perdeu Oh! Muito tempo Achar que você era boa Eu perdi muito meu tempo Oh! Não sei nada Na essência Eu perco meu tempo E você ganha experiência Oh! Não é minha vivência Não é por você Porque te olhar É falta de inteligência Mas você entendeu Realmente essa aposta Você perdeu muito tempo Mandando essas imabostas Oh! Oh! Eu te pego Mas pra quem tá moscando Eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano A rima são vários focos Nunca ouviu Não joga o pérola aos porcos Oh! A pessoa que rima Por isso mesmo Que eu venho aqui Faço chacina Só que, parceiro Eu venho e mando meu free Pelo visto Você esqueceu O que é ser um MC Oh! Por isso mesmo Não mantenha a sua esperança Sinceramente Você não avança Hoje você vai sambar Pega meu cantor Agora dança Pra você entender Que você vai tomar Sinceramente Que agora eu vou improvisar Porque, parceiro Você sabe Que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo Que agora não se estrae Eu mando bem E agora que a minha cima Você vai além Eu mando um patalete No final Falo gang gang Vá! Você entender Que é assim Sinceramente A Maria Vai cazar seu filho Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o vetóide O plano Seu novo filho Oh! Que que? Que que? Que que? Que que? Ei! Oh! Oh! Calma lá Calma lá Calma lá Ele tem um novo filho Calma, é certa Cacidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque Eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então se Ficando longe É pra tudo que eu tô Não se salva Você sabe que o verso Hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu a praga da Brasilândia Vamos lá Você é a praga da Brasilândia Pode agora Você vai fazendo isso Você sabe Já me fio Até porque hoje Não pode Pra paz Se calma Que eu chego Aqui eu puxo É meu gatilho Então se calma Meu proteiro Você é irrelevante Na batalha Você sabe Que eu não rimo Como antes Vou chegando Já provo Você é insignificante Eu mando Eu sou um speedball Eu sou filho Eu sou filho do cante Não sou filho Eu sou filho do cante Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto vocês estão assustando autista e cachorro Eu deveria ver essa discussão É perder na mão Vocês acham que tá bom? Vocês acham que tá fofo? Por isso eu provo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é cê pegar e atirar É só na rima que eu sei trocar pipô Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima e soltaram um tiro Mas a medalha nunca foi dada para quem merece Ei, ei Não é pra quem merece É quem vive na meslice Do que adianta ser culpa eles Cê torce pra quem torceu pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Amor Tá na retina Eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda A medalha pra esses bons estafados Que eles atirem em trabalho à toa Amor Aplaude e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque a MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziada Todo dia eu ia ter vídeo novo Vambora Tô ganhando caché aos caras que me detestam E aí, e aí Foda mesmo E aí Foda mesmo É que cê acha que só você pagar suas contas Tá vivendo e isso tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros Aí de desespero Então cê vê se aprende Não é porque eu tô no topo que os outros são Então o rap não é sobre si É sobre falar em proporção e falar em união E aí Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, as palavras engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia Virou tupia Virou tupia Isso que cê fala Enquanto o vizinho via Minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Quem me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta mas quem vai virar o moço Eu falei que era bitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me ferecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Ah, 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 ah 3, 2, 1 É que quando eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Siqueira me te sabe Quando eu tô improvisando Você não anda de fucilheira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando eu cê viu Black E mano Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado mano Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou bater Que queixo que caiu Você acha que meu queixo vai cair Pra quem quer me desmerecer Eu te humilhei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te dei na minha palma Você faz um pão Você trinta em baladinha E a rima é música Eu canto em sala de aula Você já sabe claro Que eu tô na moral Não tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola O brincante que faz um salão Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui cê manda mal Sou sobrenatural Eu sou um faletal E que o que eu faço Osário é natural É bom Você não vai no pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque cê é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Boteirizando a cena Então tem de Tarantino Eu te assusto Eu sou um filme de terror Cê faz cara de susto Quando eu rimo Não Eu não faço cara de susto Quando eu rimo Você já sabe Que eu sou sagaz Então cê vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato nossa cara Tipo mano Uma bomba Que é de gás Então Não vai ter como você me ganhar Tá feio pra você Pedir o terceiro Que esse é mais Eu pedi terceira pra você tomar um couro E você entender que eu não canto pra ninguém Cê tem quatro rimos e quatro braços Tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima E igual três Pra mim você é fraco Você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo Você inspira Acumula esse ódio De volta a semana que vem 3, 2, 1 Rima Você pode ser o couro Só que você cama Sinceramente pai a rima Você nunca cura Você pode ser o couro Não sou quatro braços Sou bem dez Mas você é o couro Mas eu tô rimando Não segura Então Sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai Você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana Que quem mais se for desafio Eu vou te chamar Sinceramente pai Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral Neboa E hoje deu boi Esses três agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Nilfim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fodido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando do Nilfim Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima contra mim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é a insensatriz É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Blá 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 Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Todo é o monstro É o relógio do Ben 10 Mas ativei o bando monstro Tá improvisado Então ativa Quatro passos Eleva quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do Alien X Yeah, yeah, yeah Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro Forma diferente Relógio do Ben 10 X é L8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem com seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se unimos E juntamos o Megazorte Ai, 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 ai Eeeeee Eu encontrei meu norte E hoje eu vejo ele Com as mãos pra cima Eu sei Que você tem até o roteirista Que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista Que sabe a verdade Eu sou a criança Que acredita Que a tartaruga fala Eu sou a criança Que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Uou Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental E o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora Na batalha Você deu falha E no rimo de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha Meu mano Me apresenta Eu sou Yonggi Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga Pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas E começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Você é porra nenhuma É por o ódio Da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser uma Não Sabe por que na batalha Você é chapo de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense e meus melhores fregueses Guarulhense e meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O palco que eu quero é a cabeça do patrão Você pediu prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara Porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um loque? Se é prato Eu tô virado a paulista Porque nós vai ganhar Ragnarok Ganha Ragnarok Cê tá ligado, parceiro? Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis Trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok Eu sou Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um loque Pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis Apocalipse Salmo 91 Nesse terceiro round Ele falou que ele vai estourar Essa caixa de som Eu tiro suas peças Numa operação sangrenta E minhas rimas Vêm da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Minha venda aqui do som Porque ela que me alimenta Ele fala de caixa Você com ela pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima Ela é horrível A caixa é baixa Pra combinar com seu nível Aê cuzão Você deu vacilação Minha caixa é preta Porque eu tô em modo avião Fora da caixa Somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta Eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores Você falou dos bastidores Fora da caixa Você traz sua dores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não Isso você não traz não exata É David Jones Porque sua rima é pirata Falou que tá na altura No improvisado Senta no avião E eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A recusão Pra mim cê é um frustrado A caixa é de ferramenta realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips Que vem fechar a sua Cê pode ser o David Jones Eu trouxe um balde não Trouxe um jardim das flores Tá morrendo de medo Cê vai ficar no B.O. Você tá ligado que hoje retornar o pó Na minha frente eu vejo o menor do J Prepara porque eu trouxe o J J maior do que quem Se eu sou MC também Quer diminuir o menor do J Rapaz Eu tô pique feito trem Você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão Você já nasceu frágil Eu já passei fome Pronto é pra cadeia O parrete é o bicho de te faço Não é fácil Por isso que o J te assassina Nas antigas cê passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te bato Caralho eu sou MC completo Eu sou o J Eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto Então pega a caneta Eu sou o vaporreto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo Esse é o azul Cê não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto Mano que faz Ai Eita Você falou que eu quero te diminuir Parça Vai pra puta que pariu Menor do J Você colocou no seu vulgo Você se diminuiu Eu não me diminui Até porque meu talento é gigante Menor do J É pra voltar pros loucos Que nem só pessoa Que meu talento se expande Você falou que eu passo fome da minha rima Aí você tá por ibope Como que eu passo fome? Olha só a mesa inteira Que tem no hip hop É Tem uma mesa inteira É por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte E agora eu expulso esse Judas Da minha santa ceia Você entende o que eu faço? É por isso que eu vou te dizer Passei 40 dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você? O que que sou eu? Eu sou o cara Que nunca vai ser moleque Eu sou o Moisés Meu cachado é o microfone Unindo esse mar de rap Essa é levada, meu mano Nessa rima você tá à toa Nesse pau que eu tenho a fé de joia Eu não movo montanhas Eu movo pessoas Você tá fudido Porque você Você não pensa comigo Mas é porque você sabe Que nessa daqui é sem abrigo Não adianta Você não veja o improviso Não rima ou nada Vai pro cantinho do castigo Tudo bem Só que agora a rima é impane Esse cara tá querendo até respeito Eu vou ter que chamar Supernane Por isso que agora Esse é o microfone Vou bater na criança Pra ver se ele vira homem O microfone é da Supernane Não vem comigo Manu que você vai passar Quechame Se é de Supernane O bagulho é que é sangue Pesquisa Samuel O paiano do Blackboard Eu tenho a fé Não quero ser homem Fui criado por uma mulher Você não vai aprender Então você sabe eu proceder Falou que trocou de filho Levinsky Que mãe que é você Até falou Manu Que ele é adotado Eu não entendi Qual que foi Do teu improvisado Então deixa que eu te mato Tô artilheiro nato Se sangue fosse tudo Não tinha ninguém Nos orfanatos O adotado é o melhor Rimador da família Levinsky vai brigar comigo Porque é agora Só porque eu bati no Black Panther Na escola Bateu no Black Panther Você sabe então entenda Olha pro Samuel Roubava tua merenda Tu chegou agora E ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho Que te bota na lixeira Eu bato nesses cara Sabe que esse é o momento De quem segura o refrão Faço cê falar Mas é difícil fazer Falou que geral conhece Até o gordinho chorão Faz sentido cê Que geral conhece Até o brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara Do gordinho chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Caralho Carteirada tá em dia Pegue sua carteirinha De escoteiro E acenda sua fogueira Pois o lobo veio E ele tá de barriga vazia Mastigando MCs Eu tenho azia Eu cuspo Sem heresia Eu sou o Jonga Pra todo iluminado Precisa de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Cê não passa de uma soma Ai E você de ai Não sei o que E mano com essa cara feia Aê parceiro Cê é o lobo De barriga vazia Eu o cara que agradece De barriga cheia Mano Eu bebo uma água Me hidratar Aê parceiro Eu mato aonde a hidratar Porque é tipo Movimento cultural Eles arrancam Da nossa cabeça E nasce duas no lugar A noite mais escura Perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera Pra você Então você vai crescer Com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela Até o amanhecer Cusão Você não tá vendo Que eu faço O MP Hop Por isso que é o meio fio Então você que ganha Um vinte mil Encosta com mais dois Esse ano Que eu vou matar o seu fio Vai fazer questão De encostar Tomara que eu te trombe Logo na primeira fase Que é pra eu saber Se você é memo Tudo isso Ou se você só desenrola No papo de maquiagem Pato rec Cê falou Cê tá reclamando Que tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer Como um indigente E aí, gostou do documento? Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, cê falou sobre maquiagem Entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer na base Se é que cê me entende Pois eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida eu só tive um truque Era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade Eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um tru foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro E eu vou te falar a verdade Falou de documento E falou de maquiagem Tamanho não é documento E MC sem identidade São MC sem identidade Mas Prado É você que anda maquiado Porque você mora numa casa De dois andar Mas só ganha batalha Quando fala que é favelado Então pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado É mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez Papo reto Quando que você passou o brado Se é questão de ir pra cá Se é questão de lugar Se é questão de rimar Se tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento É uma casa de rei Eu não ganho batalha Quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha Quando eu conto o que eu passei Prada maçã, hein rapaziada Prada maçã, hein Vai deixando o like Se inscrevendo Só bora Amigo, é um movimento sublime Sai da tela E vê se sai do telecine Cê tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Sem se garantir com o crime Dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito Ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro Cê só repara Que a hipocrisia Tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia Apontando o cara Aê, cê não entendeu, parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele Com o trap lá do Wico Wig Sabe que é de uns dias Que ele tá roubando as minhas Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma Eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara O que que você vai fazer? Então, cuzão Eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos E eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela cima Aê, cê não tem vinte e é sustentado pela cima Valeu Te matei, te matei Se o botar já te matei Você vai debochar Calma aí que é sem bop E eu sou mais estourado que você no Tik Tok Tá ligado? Eu vou matando no instrumental Você vai perder porque nós nunca foi igual Cê clama que cê tá fudido Cê tem que ganhar duas mortes E aí, cê empata comigo Do Tik Tok De dancinha Mas a música que virou trend Foi a sua ou foi a minha? Pera, pera Que eu tô te mandando Me tá ligado Mano que eu chego improvisando Pera, pera Mano, você é um idiota Eterno mirim Eterno saco de pancada De carioca Pera, mano Agora aqui Moleque eu vou te encaixando Pera, pera, pera Saco de pancada Lá do Johnny Chamba De playboy Não batalhou com o seu clã Oh, você é playboy Também E eu vou chegando Né, meu barulho Agora que não refém Um playboy Outro playboy Fofo assim não entendi Mas pera, rapazada Que eu vou mandar no free E pera agora Que então eu vou te bater No bike Mercedes-Benz Com ela que eu pelo você Vai te pôr Batalha do Norte Como é que assim Cê sabe Que nós começa o show Onde É porque esses caras Tão acostumada Tem ponte lá Ele vai não ter foco Sabe que agora Deu tudo É os ilusões E eu te mato Do nada Pô, 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 pô Tipo Derek Na recate Cê trepe de fato Então pede Como é que eu tô vendo Vocês sabem Que agora Eu tô batendo com você Sarra batalha igual box A sua mente surda Vai dizer Eu ia falando Bicho papo E você sabe Que tá sem ter drama É porque eu vou tá te assustando Vem debaixo da sua cama Ei, nessa Superdome só Que é trepe, 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 trepe Eu uso tudo E daqui a pouco Quando eu chego Chamo o Elsa Toma no skate Qualquer coisa Cê sabe Desenvolve Joga pro lado Mãozinha pro outro Eu te amassando Até no tic-toc Você é um doente Tem que olhar no meu olho E joguejou na minha frente Então junta com o Johnny De oponente Eu fiz criado RJ Peitar pra um adolescente P Cê sabe que eu sou perverso Juntam você e o Johnny Dois chato pra caralho Cês faz um frio E me busco Ananiversário Então rapazadinha, acabamos aí de ver a última batalha aqui, né, do Zuluzão versus Samuel. Espero que tenha gostado, agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui até o final. Então é o seguinte rapazadinha, todo dia vai ter vídeo novo aqui, 3 vídeos por dia aqui no canal RimeuSulHD, que vai começar a 9h30 da manhã, 15h30 e 7h30 da noite, rapaziada, 19h30. Espero que esteja gostando dessa programação, dessa rotina que eu tô fazendo de 3 vídeos por dia aqui no canal RimeuSulHD, estou tendo bons resultados, agradeço a cada um de você pelo apoio, pelo carinho. Então se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, todo dia vai ter vídeo novo aqui, rapaziada. Espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então não aceita só o compilado bruto, se eu pudesse eu postaria só o compilado bruto aqui, mas o YouTube só aceita agora reaction, né rapaziada, vários vídeos fazendo reação aqui. Então é isso, todo dia vai ter reaction aqui, reagindo a várias batalhas, flow, bat, volta, put line, tudo que você mais gosta aqui no canal RimeuSulHD. Tamo junto, é nóis, falou!